O que é isso? Que isso lindo! Quem te deu? Como você sabe que fui eu? Será que fui eu? Olha o que! Leia o cartão para você ver! Mostraria! Vamos tirar tudo com calma! Aqui é um buquê de frutas e chocolate! Aqui ó! E o que ela tem aqui de pirulita escrito o que? Vou ter uma sobremesa Oliboro! Até o nome dela! Está em 21! Você um, Thaís, um outro amor que eu vou deixar comigo! E eu? Vamos pegar um! Pode pegar! Olha só! Pega aqui um Thaís! Minha! Minha nossa! Eu vou pegar um com a minha mãe de couro! Minha mãe é perfeita!